Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo galera de animaníaca, animaníaca, anima-lica, anima-lica galera, esse nome sempre me confunde, mas tamo junto. Metralha, no último vídeo você tava no bunker aí e tal de boa, o que que aconteceu cara? Voltou pro bunker de novo? Sim galera, por que que eu voltei pro bunker? Arregando cara, arregando quer dizer, arregando. Olha, temos roupas cara, no último vídeo a gente não, não tava com tudo isso cara, deixa eu ver aqui, vamos lá, deixa eu ver, será que tem mais alguma coisa pra gente ver aqui? Não? Olha cara, temos roupas, como é que eu coloco a roupa aqui? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui se é inventário. Tem que descobrir qual que é o inventário aqui que usa a roupa cara. Ó, tem até botão de tirar foto aqui cara. O E é o inventário. Cara, eu preciso achar o botão do inventário aí, que faz... Ah, aqui, achei. É o C, botão C, então vamos lá, inventário, botão C e vamos colocar a roupa cara. Deixa eu ver. Aê. Ah, aí sim galera. Beleza, já conseguimos roupa, já conseguimos tudo que a gente precisa. Agora aqui galera, a gente vai pegar tudo bem rápido. Vamos lá, take out. Vou pegar tudo que eu preciso aqui. Aí a gente já pegando tudo aqui, a gente já fica mais tranquilo. Deixa eu ver aqui. Ah, aí sim galera. E mais uma coisa, esse jogo, pra virar série, ele precisa de pelo menos 200 likes galera. Eu sei que vocês podem. Opa. Dá pra tá... Não, aqui não. Opa, tem... Bandagem. Então galera, a gente veio de lá. Opa, tem mais um item aqui. Beleza. A gente veio de lá. Agora vamos pegar outros itens aqui. Aqui tem. Opa, aqui tem. Vamos pegar aqui. Aqui. Vamos pegar tudo que a gente conseguir. Porque a gente vai precisar de bastante item pra tá craftando aí, né. Pegamos tudo aqui. A gente veio de lá, né galera. Então nós vamos pra cá. Não. Nós vinhamos dali, então nós vamos pra cá. Cara, tô mais perdido que segue em tiroteio. Mas vamos lá. Olha só. Você é louco, velho. Olha só esse bagulho girando aí embaixo. Opa, não trava não. Não trava não. Tem mais itens aqui. Ó. Tranquilizante. Ó. Pegamos tudo. Vamos lá. Ali é pra saída do bunker, galera. Eu não quero sair do bunker ainda. A gente vai vasculhar mais um pouco ainda. Tem mais alguns lugares aqui. No último vídeo a gente nem foi pra cá, galera. A gente saiu fora já. Então quer dizer, automaticamente... Isso aqui vai dar ajudando bastante a gente. E aqui tem muita coisa pra vasculhar aqui. Olha. Pegamos fruta. Tecido. Ó. Energético. Aí sim, cara. Tem muita coisa aqui. Ó. Cesto. Vamos pra cá. Vamos pegar tudo, galera. Tudo que a gente puder. Opa, tem... O que é isso aqui? Sei lá. Parece cocô, cara. Aqui a gente já vê. Então é pra lá, né? Aqui é a última... Última sala. Tem comida. Cara, tem muito item aqui. Eu não sei qual o motivo de ter tanto item. E esse jogo aqui é um jogo de sobrevivência. Ele está na Steam, galera, já. Precisando de algumas melhorias aí pra tá ficando melhor. O pessoal perguntou pra mim, tá? Esse jogo é da Xbox Live? Não, cara. Ele é da Steam, cara. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos aqui atrás. Pegando tudo aqui. Pegar geral. Porque tudo que a gente puder pegar, eu vou pegar, cara. Vamos lá. Vamos aqui. Olha só. Ó, barras de chocolate. Tem tudo aqui, ó. Fome a gente não vai passar, cara. O que é isso aqui? Tranquilizante. Garrafa. Opa. Pofre. Aí sim, hein? Galera, eu vou deixar esses itens aqui. Eu não sei se eu vou precisar deles agora, mas qualquer coisa a gente já sabe lá que tem, né? Ali não tem mais nada, não tem mais nada. Ali a gente já foi. Nossa, eu vou pegar pneu. Dá pra pegar tudo, cara. Aqui não tem mais nada. O que é isso? Tem uma palmeira aqui, cara. Como se fosse sistema... Olha, tem bagulho aqui na frente. Eu não vi. É óleo? É, não dá pra pegar mais, galera. A gente já vasculhou geral. E aqui? Aqui não dá pra sair. Então vamos sair do bunker. Vamos sair do bunker agora. Agora... Cara, agora vamos lá. Pegar o banco. Pegar a madeira. Cara, essa música aí, ela... Ah, não tem nada. Apagar o fogo. Eu tô limpando tudo, cara. Porque é o seguinte. Pelo menos isso daí, a gente limpando... Vamos ver se vai dar pra gente estar pegando todos os itens e tal. Não tem nada. E o pessoal que tá jogando esse jogo... Quem que tá jogando esse jogo aí, por favor, deixa nos comentários o que que tá achando do jogo, tá? Porque o jogo... Assim, aparentemente, ele é um jogo de sobrevivência, né? Mundo aberto aí. Onde a gente pode fazer o que quiser. Quase tudo, né? Cara, eu queria muito explorar aqui embaixo. Vamos ver o que que temos aqui embaixo. Olha só, cara. Que que é isso? Olha só, velho. No último gameplay, a gente não tinha achado isso daqui. Mas isso daqui é um sistema de cultivo, né? De plantas. Um sistema de estufa. Ô, louco, cara. Que isso? Tá difícil, hein, moça? Vai, vai. Entra. Isso. Vamos ver aqui. Achei que tinha item aqui, cara. Vamos ver, vamos ver. Olha, vamos entrar no laboratório. Olha só, bacana. Bacana, curti. Vamos lá. Ah, tá. Aqui, ó, é pra gente fazer os itens, ó. Dá pra fazer tranquilizante, cura, tummy, poison, que no caso é pra tomar os bichos, pra mutar os bichos. Cara, muito bacana isso daí. Muito bacana mesmo. Eu vou deixar isso daqui aqui, que isso aqui a gente só vai estar utilizando. O que é isso, cara? Eu não saí. Ah, já que eu saí, então vamos pegar isso aqui. Eu não saí. Eu não saí. Você viu que coisa sinistra, cara? Eu não saí. Deixa eu pegar um kit médico. Não dá pra pegar o kit médico? Não dá pra pegar o kit médico. Aqui não sai. Opa, dá pra pegar isso aqui. Esse kit médico, não dá. Galera, eu vou deixar os itens ali. Vamos lá fora dar uma explorada, ver o que a gente acha lá fora. Opa, tem item ali. Tem item ali. É, isso é super bonder. Vamos lá. No último gameplay, a gente não tinha visto esse local, cara. Local muito da hora. Curti, velho. Curti. Galera do mal aí, que tá acompanhando a série, mano. Já sabe, né? Mete o dedo no like, apoia a série aí. Vamos que vamos. O bagulho é louco, o processo é lento e... Bora pro vídeo aí, que o bagulho tá... Tá chique, cara. Essa série eu espero trazer ela constantemente. Deixa eu ver se a gente consegue craftar alguma coisa aqui. Hearthstone Axe. Tá faltando... Roupe. O que é isso, Roupe? Roupe, Hearthstone, componente e tal, pra gente fazer o machado. E a picareta também, tá faltando Roupe. Vamos ver se a gente acha Roupe por aí. O que seria Roupe, cara? Eu não sei o que é Roupe. Vocês sabem? Cara, temos estufa aqui, sistema de estufa. Muito bacana isso daqui. Lembrando que o jogo ainda está em desenvolvimento, ainda tem muito o que melhorar. Ele está na fase alfa ainda, vocês podem ver ali no canto ali. Alô, Evera, cara. Tem tudo que a gente precisa pra tá fazendo nossos antídotos. Tá pra fazer, no caso, as poções de Tami. Cara, muito bacana isso daí, cara. Vamos... O que é isso? Tem muito lugar pra explorar aqui, hein? Ó, acorda, acorda, acorda. Peguei corda. O que é aquilo ali? Vamos ver o que é aquilo ali. Parece um. É feno, né? Feno enrolado. Peguei feno. Cara, eu preciso de Roupe. Não sei o que seria Roupe. Porque normalmente, assim, os itens, quando a gente começa, né? Nunca são específicos, né? Deixa eu ver aqui. Ah, eu peguei Roupe. Nem sei o que é Roupe, cara. Olha lá. Tem um Roupe. Eu vou fazer Stone Axe. Scavenger, no caso, Machado. Vou fazer um Machado. Vou fazer a Picareta. E vou fazer um Stone Axe. Beleza. Já temos aqui. Deixa eu colocar o Arco e Flecha também. Cadê? 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 Onde é que eu peguei? Tá aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar todos os itens aqui. Deixa eu ver. Cadê a Picareta, galera? Eu fiz a Picareta, não fiz? Não tô achando, cara. Galera, tô voltando aqui. Tô num... Vamos lá, vamos lá. Tem as árvores certas também pra tá craftando, galera. Por exemplo, a árvore que é pra gente craftar são árvores mortas. Árvores... Ah, por exemplo, essa árvore aqui, ó. Não dá pra craftar ela. Vamos ver se aquela ali na frente dá. Eu acho que essa daqui vai dar. Essa aqui não apareceu o nome. Galera, tem umas par de árvores aqui, mas... Ah, essa daqui, ó. Essa aqui tá morta. Então ela aparece o nome. Dá pra você craftar, ó. Pegamos árvores aí e tal, de boa. Pegar pedra aqui. Eu não sei se dá pra craftar assim. Não sei se tá aparecendo alguma coisa. Porque normalmente o jogo ainda tá meio confuso ainda nessas partes aqui. Ah, dá, ó. Ah, use a picareta pra minerar, galera. Então a gente vai precisar da picareta. Só que, infelizmente, eu não consigo fazer picareta. Precisamos de... Hardwood, rope e sharpstone. Precisamos basicamente de tudo. Vamos dar uma volta aqui pra fora aqui. E se a gente acha alguma coisa... Olha só, coelho, 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 coelho. Eu vou matar esse coelho, cara. Vou matar esse aqui, que tá mais perto. Cara, tá difícil, hein? Aê! Cara, a flecha atravessou o corpo dele. Você é louco. Olha só, cara. O que é isso? Natural, não sei o que. Ah, vamos pegar aqui, cara. Nós tá... Nós tá pegando tudo! Vamos aqui dar uma volta aqui. O que é isso, cara? Vamos pegar aqui também. Vamos ver o que é. Somadeiro, né? Pega também. Pegamos também. O que é aquilo, velho? Parece um bichinho mutado. Aí. Ai! Sai! 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 Mano! É um gato, cara. Sai! Sai! Sai, demônio! Bicho chato, cara. Bicho chato, cara. Aí, cara. Bicho chato, velho. Parece um gato se amês com... Você é louco, velho. Vamos ver o que dá pra usar aqui. Que isso, cara? Viu? Vamos tomar uma cerveja? Deixa eu tomar uma água aqui, cara. Estão quase morrendo, cara. De sede. Deixa eu ver aqui. O que é isso, velho? Essa aí foi tenso, hein? Bichinho chato, velho. Ficou batendo na gente... E miando e não parava mais, cara. Olha só. Tem uma redoma lá, cara. O que seria aquilo, velho? Seria um lugar seguro? Seria algo pra estar explorando? Sei lá, cara. Ó. E as pedras pra ser... Pra ser craftada, galera. Ela tem que aparecer o nome também, ó. O que é aquilo ali? É um porco? O que é aquilo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, eu vou correr lá. Eu vou correr lá. Vou correr pra lá. Eu vou ver o que é aquele negócio lá. Só faltava aparecer um gatinho daqui. Uh, que susto, cara. Achei que era... Que era aquele gatinho. Zé Roela. Ah, não vou conseguir sair, galera. Eu acho que aqui pra gente é o limite. Olha, tem coisa aqui, ó. Olha só, borboletas. O que seria aqui? Aqui não dá pra sair, galera. Não dá pra mim ir lá ver aquela... Aquela redoma. Tem uma caverna aqui? Alguma coisa? Não. Não dá pra ir. Não dá pra ir. Galera, então... É o seguinte. Basicamente, o vídeo de hoje foi explorando um pouquinho mais o bunker, né? A gente precisava saber o que tinha através do bunker ali. Saber se tinha algum bicho, alguma coisa. A gente foi atacado por um gato selvagem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto. Aquele favorito. Se inscreva no canal do Tio Metralha. Tamo junto. É nóis. Valeu, Metalagamer, com mais vídeo pra vocês. E o que que é isso? Ah, madeira, cara. Madeira. Madeira. Vamos pegando as coisas aqui. Valeu.